Um homem foi atropelado por um ônibus do transporte coletivo, né? Uma das rodas passou por cima da cabeça da vítima de 43 anos. Ah, meu Deus. Miguel Braz vai contar desse caso aqui. Ah, Miguel, tô te chamando aqui, mas eu não quero nem... Meu Deus. Manico, este acidente foi ontem à noite às margens da BR-116, aqui no bairro Vila Rica, bem pertinho da gente mesmo. E a vítima é Gilson de Souza Garcia, de 43 anos. De acordo com informações policiais, o motorista do ônibus disse que havia estacionado o veículo e estava fechando as janelas. Ele ainda contou para a polícia que havia conversado com a vítima. Depois disso, ele pensou que Gilson havia ido embora. Ao arrancar o veículo, algumas pessoas gritaram para que ele parasse. Aí ele desceu e percebeu que o ônibus havia atropelado Gilson. As rodas traseiras passaram em cima da cabeça da vítima. Equipes da Eco Rio Minas, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal, compareceram ao local, fizeram todos os procedimentos por causa do acidente, o trânsito. O trânsito ficou lento, a Polícia Civil fez os trabalhos de perícia e encaminhou o corpo de Gilson para o Instituto Médico Legal aqui da cidade. Por meio de nota, a empresa, a Mobi, disse que lamenta pelo ocorrido e que vai investigar o caso e que também está à disposição dos parentes da vítima. Só para a gente concluir, Nico, recentemente também, outras duas pessoas morreram atropeladas por um ônibus da Mobi aqui em Governador Valadares, Nico. Ah, Miguel, eu estou aqui, eu passei na hora desse tumulto aí, mas não imaginava que fosse isso, né? Estava tendo esse tumulto aí, o pessoal com o celular na mão ali, conversando, mostrando, filmando. Provavelmente, então, já tinha acontecido. Passei bem ali na hora desse tumulto aí, mas não vi corpo nem nada disso. Meu Deus! Ele é conhecido, né, Bebiano? Lavava carro lá no centro, né? Muita gente conhecia ele. Mais especificamente na altura da Barão do Rio Branco. Ah, papai, vou te falar um negócio. Isso me maltrata de um, assim, de um tamanho. Eu fico muito triste. Eu fico muito triste com isso. É, Miguel, não é fácil não, Miguel. Não é que a pessoa tem um fim trágico assim, rapaz. É, gente. Não é a gente que escreve a história, né? Meu pai celeste. Obrigado, viu, Miguel. Depois você volta aqui, depois você volta aqui. Nossa, te cima.